Hoje é dia 8 Bom dia amigo do Youtube Boa tarde, afinal já mais meio dia né São quase 14 horas Hoje quero fazer um vídeo diferente aqui Eu sempre faço vídeo dando a minha opinião Hoje eu quero a opinião de vocês A respeito o que? O Supremo Tribunal Federal Tem uma grande narrativa aí Eu sou o repórter animal O repórter do Youtube Uma grande narrativa Que a instituição Supremo Tribunal Federal Ela é Ela é fantástica Ela é necessária Ela é suprema Eu acabei fazendo uma reflexão Pra que é que o pobre precisa de Supremo? 95% da população É uma pergunta Vocês acham Que eu nem quero fazer isso E o cidadão de bem Não quer e jamais vai fazer isso Cometer um crime Conseguirá chegar no Supremo? É uma pergunta que eu faço Se nós Se nós Povo de bem Que dá muito mais de 95% Cometer um crime qualquer Vocês acham que a gente consegue Chegar no Supremo? Pra que foi criado o Supremo? Uma opiniãozinha eu quero dar pra Pra dar um Um tom aqui Na minha opinião O Supremo Foi criado Pra proteger Político ladrão Político corrupto E outras pessoas muito ricas Tipo o Ike Batista Quantos milhões Agora é uma pergunta Você é Barroso Quantos milhões você recebeu Do Ike Batista? Porque você deu proteção Pra ele aqui no Brasil Deu asilo pra ele aqui no Brasil Nunca podemos generalizar Nós devemos ter Ministro bom lá no Supremo Tribunal Federal Né? Mas Mesmo assim O ministro bom Né? A possibilidade da população pobre Chegar no Supremo Ela é muito pequena Tendo em vista que nós temos Três instâncias Primeira instância Segunda instância Terceira instância E daí uma quarta instância No Supremo Eu acho que o Supremo No meu ponto de vista Ele é totalmente dispensável Porque ele não tem benefício nenhum Para o povo brasileiro Vejam bem Eles Quem paga o salário dele É o povo brasileiro É a pirâmide aqui de baixo É os 95% Eu já tô falando um pouco por baixo ainda Porque é mais, né? É 90% Dá pra dizer Assim Num grosso assim Numa opinião assim Geral Que pode chegar a 99% Dentro do povão aqui de baixo É menos favorecido Que não terá condições De chegar no Supremo Se ele precisar um dia Nós pagamos o salário deles Pra ele proteger Bandido Pra eles votar a favor de políticos Que cometer o roubo Que cometer o crime Então eu vou fazer um resumo bem rápido Não precisa Pensar muito Pra chegar a essa conclusão, né? Algum pobre Algum dia Chegou no Supremo Tribunal Federal Eles consomem milhões A nossa nação Consomem parte significativa Do PIB brasileiro Do recurso que nós temos Eu acho que é dispensável O Supremo Tribunal Federal Gente que não sabe Se vai ter uma marmita De comida Pra comer amanhã Não pega dinheiro Do governo federal De ninguém De dinheiro público Gente que Perde suas casas Por enchente Não consegue financiamento Pra refazer a sua moradia Seu lugar sagrado Nós moramos num país Usar a palavra miserável Sai fora, né? Mas vamos usar uma palavra Mais bonita pra mansão um pouco Muito humilde Muito sem recurso financeiro Porque tem que fazer A prioridade na vida Né? Porque se você tem Pessoa que tá passando fome Será que o custo-benefício De manter o Supremo Tribunal Federal É bom pro povo brasileiro Pra classe pobre Pros 99% Já tem três instâncias Já tem três instâncias Minha gente Supremo que solta bandido Estuprador Tá lá pra ver Os direitos humanos De estuprador E na contrapartida Eles não vão lá Ver os direitos humanos Daquela pessoa Que foi estuprada Que solta traficante E no contraponto Eles não vão lá Ver o direito Das famílias Que tem As pessoas Viciadas em droga Supremo que Que deu O ministro Que tá lá no Supremo Que deu apoio Ao Aike Batista Grande criminoso E na contrapartida Eles não vão lá Ver as vítimas Que o Aike Batista Fez Vamos fazer Uma reflexão Gente Entre aí Acesse o canal Do Repórter Animal E dê a sua opinião Eu acho que é totalmente Dispensável A presença Do Supremo Tribunal Federal Isso aí Ninguém vai tirar Da minha cabeça Que ele foi criado Lá atrás Por políticos Ladrões Pra proteger Pessoas Muito poderosas Eu quero falar Só mais uma coisa Em relação Essas pessoas Muito poderosas Eles usam Da instituição Pra se proteger Por exemplo Qualquer ministro Desse que tá cometendo Crime lá Contra os brasileiros Hoje Quando ele é atacado Ele fala que é a instituição Que tá sendo atacada Uma narrativa Tão atacando A instituição brasileira O Boca de Veludo Lá, né O Barroso, né Seu Barroso Ninguém tá Atacando a instituição Supremo Tribunal Federal Tá atacando Você Que usou Da instituição Pra cometer Os crimes Que você comete Você não pode Fazer política Você tem que dar O seu voto Em cima da cartilha Daquilo Que o Congresso Nacional Votou Você foi indicado Pro político Você não recebeu Nenhum voto Você não tem Legitimidade Pra fazer isso Você não é Representante Do povo brasileiro Você foi um indicado Você tem que obedecer O Congresso Nacional Você não tem que Entrar nessa polêmica É outros 500 Se a urna eletrônica É seguro Isso não interessa A urna eletrônica É segura O que não é seguro É você Que manipula ela Entrar lá Num lugar sozinho Só com os seus funcionários E apurar a eleição Sozinha A urna é segura Sim, senhor Sim, senhor Mas como tem um bandido Manipulando ela O que tem que fazer Gerar um comprovante Pra que se você Manipular a urna Nós temos condições De conferir É como diz o cara Lá Aquele vídeo Muito bem feito Falou assim Mas se o sistema Não é seguro Então o senhor Tem que provar Que ele não é seguro Mas como é Que eu vou provar Se eu não tenho Um comprovante impresso Pra nós comparar Com o sistema Como é que o povo brasileiro Vai comprovar Que a urna eletrônica É segura Se nós não temos Um papel imprensa Depois Pra comparar Com o sistema Da urna eletrônica É isso aí O problema Não precisa nem falar Que teve corrupção Não precisa falar de nada Não precisa falar Que foi roubado Nós precisamos De legitimidade E transparência E segurança jurídica O que é segurança jurídica? É algo Tão transparente Que o perdedor Não terá motivo Pra contestar Pra duvidar Você tem que dar Transparência Pro eleitor Mais simples Pro eleitor Menos esclarecido Não pro mais esclarecido O eleitor Menos esclarecido Tem que ver ali Que o processo É totalmente legítimo Totalmente seguro É isso que nós estamos dizendo Nós não precisamos Provar nada Que essa urna Já se corrompeu Que já foi É Já foi manipulada Não precisamos provar nada Nós só precisamos Falar o professor É você que tem que provar Que a urna é segura Não somos nós Que temos que comprovar Que ela Não dá segurança E se alguém contestar Essa urna Não tem um comprovante Pra comparar com ela É disso que nós estamos dizendo Vocês Que conferem lá Tem que gerar um comprovante Pra um cidadão qualquer Que quiser contestar Tem Esse comprovante Pra comparar com o sistema Do jeito que está hoje Não consegue Comprovar Nem que ele é segura E nem que é insegura E você tem que gerar Esse comprovante pra nós Não vai vir pra mão Do eleitor Coisa nenhuma O papel impresso Quando terminar o voto Antes de apertar A tecla verde Pra dar aquele apitinho Você vai olhar No papel que está ali Conferir Se é os teus candidatos Apertar Aquele papelzinho Vai cair dentro De uma urna De uma urna Transparente De vidro E aquele comprovante Ficará depositado Lá dentro Não vai pra mão Do eleitor Para facilitar A venda de voto Isso aí é uma narrativa Repórter animal O cara de pau E ponto final E os caras da imprensa também Toda vez que um repórter Faz coisa errada Que a população Vai pra cima deles Eles vão com a narrativa Que estão atacando a imprensa Não senhor Nós estamos atacando Aquele repórter Aquele canal de televisão Que veio aquele troço errado Vocês pra se proteger Vai lá dizendo Que estamos atacando a imprensa O direito de imprensa Com algumas exenções Nós não temos Mais jornalistas no Brasil Temos algum Mas é pouco O que nós temos hoje no Brasil Sabe o que que é minha gente? É manipulador O nome jornalista Pode ser trocado agora Para manipulador De seres humanos Desenformados Eles são facilmente Manipulados por vocês Tem um pouco De jornalista ainda Não vou citar o nome Que ainda tem bastantinho Mas muito mais de 80% Não pode ser chamado De jornalista mais Como antigamente Tem que trocar o nome De jornalista Para manipulador De seres humanos Desenformados Desenformados Desenformados